Bom pessoal, boa tarde a todos, eu vou falar de uma tecnologia que tem dado uma repercussão muito positiva aí no mercado, embora pareça uma coisa emergente, não é tão emergente assim, o conceito não-relacional é antigo, e o objetivo dessa palestra aqui é falar um pouco sobre o conceito de bancos não-relacionais, o famoso NoSQL, ou NoSQL, normalmente em inglês o pessoal costuma falar NoSQL, dar alguns exemplos de como que essa tecnologia está ganhando o mercado e falar um pouco de dois bancos, o MongoDB e o Riak, eu queria falar de outros, vou falar rapidamente de outros aí, se bem que não vai dar tanto tempo assim, falando um pouco de mim, para quem não me conhece, eu trabalho com software livre desde 95, mais ou menos, desenvolvedor, atualmente sou sócio fundador da Nodeware, que é uma empresa que tem um foco em desenvolvimento, passei por provedores de internet como o Terra, no tempo que ainda era no Tecnet, acompanhei no Tecnet, Zaza e Terra, e depois eu participei da equipe de desenvolvimento do Zipmail, na Zipnet, acho que alguns de vocês aqui já devem ter criado uma conta do Zipmail, eu sou ocupado pelos problemas que teve também, se bem que a tecnologia evoluiu bastante. Atualmente também, eu faço parte da equipe de tradução do MongoDB, e eu sou um dos fundadores do Mug, MongoDB User Group de São Paulo, que costuma organizar reuniões regulares, encontros para falar de tecnologia, às vezes são encontros que acontecem em cervejarias, em pizzarias, tudo, uma coisa bem informal mesmo, com o objetivo de falar sobre o MongoDB, e também distribuir alguns materiais que a TenGen, que é a empresa que desenvolve o MongoDB, manda, como livros, camisetas, e etc. Falando rapidinho da Noder, é uma empresa recente, foi criada esse ano, ou melhor, no começo do ano passado, ainda tem um time pequeno de nerds, geeks, a gente gosta de fazer desenvolvimento lá, tem algumas contas já interessantes, algumas com MongoDB e React já em produção, com projetos em produção, a gente é parceiro Amazon, utiliza Amazon para fazer deploy das nossas aplicações, e a gente gosta de inovação, então tudo que é novidade do mercado, tudo a gente corre atrás para ver o que é e tentar gerar negócios em cima disso. Bom, vamos agora ao tópico da palestra em si, no SQL, no SQL, é um termo que foi cunhado por dois desenvolvedores, o italiano Carlos Estrodes e Eric Evans, que é um tipo, na verdade é um conceito de armazenagem de dados, o termo no SQL, não faz referência nenhuma do termo não SQL, não é algo pejorativo ou algo contra o modelo relacional, pelo contrário, é uma alternativa ao modelo relacional que pode inclusive trabalhar em conjunto, é possível em projetos, você ter bancos relacionais como MySQL, MySQL, Postgres, Oracle e etc. trabalhando com aplicações em MongoDB, RIAC, OrienteDB, Neo4j, entre outros bancos não relacionais que a gente vai ver no decorrer dessa palestra. Não é um movimento do contra, que foi criado para apedrejar ou criticar o modelo SQL, mas é um movimento que foi criado como uma alternativa ao conceito relacional, uma outra forma de se pensar. também pode-se fazer uma referência com o termo no rel, de não relacional, então algumas listas de discussão, alguns artigos na internet, a gente lê muito esse termo no rel, que está falado aqui embaixo. então uma palavra do CEO da TenGen, então o modelo não relacionar uma próxima geração, na nova geração... é uma nova forma de armazenar dados, tá? Então quem falou isso foi o Duit Merriman, que é o CEO da TenGen, que é a desenvolvedora do MongoDB. Então se a gente pegar a referência do Wikipedia, o Wikipedia traduz que é um movimento que promove uma classe de objetos não relacionais, etc., mais ou menos aquilo que eu falei no começo, só coloquei uma cópia aí do que é o Wikipedia. Agora, as coisas interessantes, por que utilizar NoSQL e não utilizar bancos relacionais? Ou por que utilizar NoSQL em conjunto com bancos relacionais? Que é uma coisa altamente viável e eu mesmo tenho projetos que rodam com Postgres e MongoDB, tá? Funciona maravilhosamente bem, tá? É a questão de novos paradigmas, novas escolhas, uma forma nova de se pensar e uma forma nova de fazer modelagem de dados. O conceito não relacional pode facilitar muito, tá? Principalmente para aplicações Web 2.0, que faz muita gravação, que recebe muita informação, que precisa escalar rapidamente, para isso os bancos não relacionais são excelentes. Para desenvolver APIs, APIs, RESTful ou JSON, que vai trafegar e receber JSON, banco não relacional e perfeito, tá? A gente pode dar um exemplo clássico de um aplicativo Web 2.0 que utiliza o MongoDB em específico, que é o Foursquare. Então, o Foursquare, quando você pega o seu celular e vai dar check-in em algum lugar, aquele dado que trafega, que ele passa a sua latitude e a longitude, baixa no servidor, faz a consulta num banco, é o MongoDB que eles utilizam lá, devolve um JSON com as informações, ele monta aquilo lá na sua tela. Então, para esse tipo de aplicações, como o Foursquare, entre outras, um blog também, um site de conteúdo, um CMS, a aplicação em bancos não relacionais é perfeita. Onde existe um dos conceitos de bancos relacionais, ele é baseado em documento. Então, um documento pode ser um post, tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E também, uma outra aplicação de bancos não relacionais é quando você tem um volume de informações muito grande. Eu sei que muito grande é relativo. Às vezes, o que é grande, um volume grande de informações para uma empresa, ou para uma instituição, não é para uma outra, tá? Só que trabalhar com volumes, com grandes volumes de informações com modelos não relacionais é muito tranquilo. Se a gente pegar o RIAC, por exemplo, ele permite que seja distribuído, tá? Então, você subir um nó de RIAC, subir outra máquina, outro nó de RIAC, colocar as duas para se falar e as duas trafegar informação, é muito rápido fazer isso. O deploy de uma aplicação com esse modelo também é muito rápido. Então, para isso, é interessante. Informações que crescem rapidamente, ou seja, informações que dobram, triplicam de tamanho e um intervalo muito curto de tempo. Para isso, o NoSQL é perfeito também, tá? Que agrega muito outros valores dinamicamente, tá? Isso é uma coisa legal. Que como ele não existe, o modelo relacional, você não tem que criar aquele create, table, id, int, foreign key, nome, varchar, 30, e-mail, varchar, 50, not null. No modelo não relacional, você não cria modelagem de dados, simplesmente imputa os dados no banco, tá? Sendo que você pode ter documentos ou registros que possuem campos ou informações que não tem em outros documentos dentro da mesma tabela. No caso, a gente chama de collections, tá? Então, isso o banco não relacional permite fazer também. Então, para aplicações que mudam dinamicamente, ou para... Hoje é um conceito comum na Web 2.0, o conceito de beta perpétuo, onde a sua aplicação está sempre evoluindo, dia a dia. Então, trabalhar com banco não relacional facilita muito o desenvolvimento. O poder desse desenvolvimento fica muito mais com o programador, que ele vai poder mandar informação para o banco e buscar informação, do que para alguém específico para modelagem de dados. Então, ele aproxima muito o desenvolvedor com a parte, do lado onde ficam os dados desse projeto, tá? Então, agora vamos falar um pouco dos tipos de bancos não relacionais. Então, como eu citei, existe um dos tipos que é a orientação a documento. Onde cada registro em tese, ele não é um registro, ele é um documento que é inserido dentro do banco de dados. Então, esse documento você pode ter... Se a gente pensar num blog, por exemplo, você tem lá o título. Então, você coloca lá o título do blog. Data. Você pode ter um modelo lá, um campo em tese chamado data. Conteúdo. Você pode ter esse conteúdo, que pode conter arquivos binários ou não, dependendo do banco. Alguns aceitam até gravar binários dentro dele, como uma imagem, um filme, um vídeo, etc. Você tem um outro campo lá chamado tags. Onde você coloca as tags, pode ter mais de uma relacionados àquele conteúdo, tá? Depois existe outra forma de fazer busca, que se for comparar com o modelo relacional, seria algo como o inner join, join, left join, etc. Não existe isso no banco não relacional, mas existem outras maneiras de fazer o mesmo efeito. Então, como é algo que está baseado na modelagem da sua informação, então, você tem que esquecer um pouco o modelo relacional, entender como é que funciona o modelo não relacional e modelar a sua aplicação, desenvolver o seu software já pensando nesse modelo. Então, é uma quebra de paradigma mesmo. Então, como eu dei um exemplo aqui, eu posso ter um documento, que seria um registro, com essas informações aqui no banco de dados. Se a gente for olhar, isso aqui é praticamente um JSON. Então, os bancos orientados a documentos, eles gravam, armazenam praticamente um JSON lá dentro. Com algumas variações, tá? Então, a gente citando alguns nomes aí de bancos não relacionais orientados a documento. A gente tem o MongoDB, o OrienteDB, RavenDB, CautDB. Esse aqui, ele é desenvolvido em C++, tem pacotes para a maioria dos sistemas operacionais aí, código fonte disponível também, ele está sobre licença livre, também existe uma licença comercial para empresas que têm essa demanda. é feita em C++. O OrienteDB é feito em Java, tá? Esse aqui é curioso. A gente vai ver ele um pouco mais para frente também, ou outras referências, que além de ser orientado a documento, ele também é grafos e também é um banco bastante versátil. O RavenDB, se eu não me engano, ele é feito em C Sharp, mais para o ambiente Microsoft. E o CautDB, que é um banco também bastante conhecido, ele é desenvolvido na linguagem Erlang. E aí, falar um pouco de grafos agora. Grafos, só falando rapidamente do conceito, de uma forma bem resumida, é um conceito de nós, aonde é possível você relacionar documentos e dependências entre eles. Então, se a gente for pegar um conceito de rede social, vamos pensar um Facebook da vida, tá? Então, você tem o seu perfil, então você é uma entidade dentro desse banco de dados, e você tem amigos, e você tem pessoas que se relacionam com você, que pode ser amigo de amigo, parente, etc. Esse agrupamento de informações, essas referências de documentos, tá? Esse conceito, seria mais ou menos como algo de nós, um conceito de grafos. Mais ou menos isso aqui. E o... No caso, os bancos orientados a grafos, eles têm essa facilidade de você encontrar quais são os vínculos. Como por exemplo, pensando o Facebook mesmo, o conceito de rede social. Eu tenho o meu perfil, eu posso ter algum de vocês na minha rede. Se eu quiser saber quantos graus, tá, de separação, tá eu, tal pessoa e ele, por exemplo. Um banco em grafos consegue dizer quais são os nós ou os vínculos, quantos graus precisa chegar, precisa passar até chegar a tal pessoa. Então, esse é o conceito de grafos. Ele é muito mais complexo, eu gostaria de falar mais sobre ele, mas se eu começar a me aprofundar, é um assunto que daria uma palestra inteira, tá, o assunto de grafos. É bastante interessante, vale a pena, e vale a pena pesquisar também. É bom pra fazer BI, é bom pra fazer análise forense também, eu já vi softwares que fazem análise forense, que utiliza grafos pra achar identificações ou itens em comum entre registros, né. E por aí vai. E os bancos orientados a grafos, o mais famoso é o Neo4j, feito em Java. Tem o hipergrafoDB, que é um banco relativamente novo, tá, o código ainda tem algumas features a ser implementadas, tudo mais promete, é um banco que vale a pena acompanhar, que tá crescendo bastante. E novamente aqui o OrienteDB, também ele segue orientação a grafos. E aí tem um conceito mais simples, mas não necessariamente seja o pior, né, que é a chave valor. A chave valor diria que é um modelo de JSON. Você tem a chave, nome, dois pontos, Cristiano, valor, tá. A chave é o identificador desse campo e o valor é o conteúdo dele. E quase todo banco não relacional segue também o modelo chave valor. O MongoDB, embora ele seja documento, que na verdade é uma união de chaves e valores, ele também faz também a sua chave valor. Eu posso colocar um registro simples nele, chave valor. Acabou, ele vai aceitar também. E o conceito é utilizado pra armazenar dados que não seguem, que não precisam de uma modelagem. Então, como eu falei, aquele create table não existe no conceito não relacional. Simplesmente pega informação e joga dentro do banco de dados. Acabou. Então, a gente vai ver depois como busca essas informações lá dentro. Uma outra vantagem também dos bancos chave valor, que você pode fazer persistência, ou seja, gravar informações e deixar na memória RAM. Existem bancos não relacionais que eles só gravam informações na memória RAM. Geralmente é usado pra cache. Na palestra anterior, eu acho que estava citando alguma coisa de maincash. O maincash não deixa de ser um banco não relacional. Então, aquele conceito chave valor se aplica perfeitamente ao conceito no-cycle. Então, o maincash é um no-cycle também. Então, aqui até cito, né? Chave valor, o RIAC, o Cassandra. O Cassandra, ele foi desenvolvido... O Twitter utiliza bastante, o Facebook utiliza bastante. E ele tem uma linguagem dele que é um pouco parecida até com SQL, mas embora ele não faça relacionamentos diretamente. O Redis, o maincash DB que a gente falou e o Amazon SimponDB. Então, esses são exemplos de bancos orientados a chave valor. E agora a gente fica, né? A gente viu aí que tem diversas opções de bancos não relacionais, tá? Então, você tem MongoDB, RIAC, HipergrafDB, OrienteDB, Neo4j. Qual deles é melhor? Tá? Agora vem a pergunta. E eu respondo a pergunta com esse gráfico aqui. Qual dessas ferramentas é a melhor? Eu acho que vai depender daquilo que você vai fazer. Então, não existe banco melhor ou pior do que o outro. Existe banco que vai se adaptar mais ao que você vai fazer, ao seu modelo de negócio. Por isso que a dica que eu dou é a seguinte, né? Pra quem quer começar com bancos não relacionais, leiam um pouco sobre aqueles que eu mostrei nos slides anteriores. Eu vou disponibilizar isso aqui na internet depois. Entenda como cada um funciona. Entenda como funciona o modelo de dados de cada um. E veja. Analise a sua aplicação. Aí tem que ter uma mentalidade mais de, realmente, de arquiteto mesmo. Pensar como arquiteto. Pra ver qual se encaixa melhor com a aplicação. Pode ser o MongoDB. Pode ser o Riak. Pode ser o OrienteDB. Ou o Neo4j. E por aí vai. Tá? Então, não existe melhor e nem pior. Existe o mais adequado ao tipo de problema. A mesma coisa que essas ferramentas aqui. Não existe a melhor ou a pior. Você não vai pregar um prego na parede usando uma pá, por exemplo. Entendeu? Então, existe o banco certo pra sua necessidade certa. Então, depende de uma questão de escolha, né? Às vezes você pode usar mais de um. Como eu falei que eu tenho projetos que utilizam Postgres. No caso, eu uso mais a parte de GIS do Postgres, né? Do PostGIS. E utiliza também o MongoDB pra fazer transação, cadastro de usuário. A parte de CMS e tudo. Roda o MongoDB como back-end. Funciona muito bem. Tá? Então, motivos pra considerar o uso, né? Fazendo um resumo aí. Se você possui uma quantidade grande de dados. Você precisa de performance durante a escrita, tá? Geralmente os... Falando mais de MongoDB e RA, que são os que eu conheço melhor. Na hora que você grava um registro nele, ele primeiro faz uma persistência em memória. Depois ele vai fazendo sync em disco, tá? Então... Eles são rápidos pra fazer gravação também. Até por causa disso. Recurso pode ser bom, pode ser ruim também. Que você der um crash na máquina. Às vezes pode ter perda de registro. Mas existe maneira de contornar isso também, tá? Se você não precisa, ou seja, o seu modelo não relacional, também atende a sua aplicação. Se você não tem dependências com SQL. Se dentro da sua aplicação não tem nenhuma linha cumpridona de select, inner join, left join, etc. Que vai amarrar ou engessar a sua aplicação. Se a modelagem pode ser flexível pra migrar dados facilmente. Ou seja, o migration de dados é muito rápido. Como a gente viu no MongoDB, ele é praticamente um JSON. Então pegar MongoDB e migrar pra React, por exemplo, é muito fácil. Você pode exportar um JSON e importar aquilo no React automaticamente. Então migrar de um pra outro é muito rápido. Ou migrar de servidor também, né? Você deseja facilidade de administrar. Se pode ser usado na nuvem. Isso é uma coisa legal porque tem... Existe no MongoDB, no React também tem. Projetos onde você cria uma instância na nuvem e utiliza ele remotamente. Tem o Mongo Cloud que faz isso. Tem a Joint também, que é uma das criadoras do Node.js. Então a Joint, a empresa de cloud computing, oferece instâncias de MongoDB. Então você sobe uma máquina que é só o MongoDB. Você acessa essa instância MongoDB de onde você estiver. A sua aplicação vai gravar nela diretamente. E se você deseja não ter um ponto único de falhas. O conceito banco não relacional é feito pra ser escalável. Ele é feito pra não falhar. Então uma aplicação bem desenhada, bem estruturada, ela raramente vai ficar fora do ar. Desde que tome algumas medidas de arquitetura pra que isso não... Pra que não quebre essa aplicação. E se busca, no caso, agilidade no desenvolvimento. Como você não precisa, em tese, né? Não que você vai demitir o DBA. Não é isso que eu vou falar. Mas como você não tem uma questão de modelagem forte aí em cima. Então o poder do seu desenvolvedor acaba sendo muito maior. Claro que tem que analisar bem como esses dados vão ser gravados. Não basta jogar lá de qualquer jeito. Que também os bancos não relacionais não são mágicos. Eles não fazem mágica. Mas tem que ter uma certa cautela aí no meio. E aí por onde começar? Tá? A dica que eu dou é... Primeiro entender o conceito não relacional. Pra entender o conceito não relacional tem que escolher um deles. Na minha recomendação é começar pelo MongoDB. Por que pelo MongoDB? Porque ele é orientado ao documento. Só fazer o download no site. Instalar no servidor que já tá rodando. Na maioria das distribuições Linux. Só dar um apt-get ou um iu install. Ou usar o seu gerenciador de pacote. Que provavelmente tem já um pacote criado pra ele. Se não tiver, vai no site. Faz o download do targz dos binários. Já tá rodando na sua máquina. Ele é muito rápido de instalar. Curva de aprendizado é baixa. E ele tem suporte a praticamente qualquer linguagem de programação. Uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Tem um shell interativo. Como você tem no MySQL e no Postgres. Que você consegue logar num shellzinho. Rodar um select ali. Você faz isso no MongoDB também. Tem uma comunidade no Brasil forte e atuante. Tem bastante coisa em português também. Pra quem tem dificuldades pra ler documentação em inglês. E tem empresas já no Brasil que fornecem suporte de MongoDB. Então pra projetos ou pra alguma coisa comercial. Fala assim, ah, mas se eu instalar um projeto de MongoDB aqui. Eu vou ficar sem suporte e meu diretor vai barrar. Não, existem empresas no Brasil várias. Até não só uma que já prestam consultoria do MongoDB. E a TenGen tá vindo pro Brasil também. Eles estão direto aqui no Brasil fazendo eventos e fomentando o mercado aqui. E aí de coisas assim que devem evitar. Qual é o motivo de insucesso e de problemas quando se adota um modelo não relacional? É pensar em modelo relacional. Eu tenho membros da minha equipe. A gente tem alguns projetos rodando com o MongoDB. E as vezes o projeto dá algum problema ou empaca em alguma feature ou alguma parte do desenvolvimento. E a gente para pra pensar. Por que que não tá dando certo isso aqui? Ah, a gente tá pensando no modelo relacional. Tá vendo como juntar esse registro com aquele. Ou como fazer um inner join, né? Pensando nisso aqui. Se a gente começar a ter essa mentalidade, o negócio não vai pra frente, tá? Esse é fato. Experiência própria. Então a gente tem que esquecer um pouco o modelo relacional. Entender o modelo não relacional. E pensar como ele funciona e como desenvolver, modelar a aplicação dentro dele. Eu diria que isso aí é o maior ponto de falha, o maior problema que acontece. E aí no caso do MongoDB, né? Então, considerar o uso do MongoDB. Ou sozinho, pra uma aplicação inteira. Ou ele trabalhando em paralelo com algum outro banco de dados. Se você tem algum software, algum projeto ou alguma aplicação que tá fazendo, que precisa de cache. Ou seja, o seu banco relacional tá recebendo uma carga muito grande. Você pode colocar uma camada de MongoDB ou até de main cache, né? Uma coisa mais simples, só pra guardar em memória esses dados. E começar a guardar os registros, né? A saída dos registros já processada mais frequentes dentro do MongoDB. Tá? Essa é uma forma de migração. Já vi, já acompanhei projetos onde foi feita uma migração gradual. Até chegou num momento que tava usando 100% MongoDB. Inclusive a aplicação gravando direto no MongoDB. Um outro ponto também, se você precisa de processamento em tempo real. Ou seja, mandar informação, buscar informação pra ele, processar isso. É muito rápido em bancos não relacionais. Não é por isso que o Twitter consegue fazer estatísticas ou consegue gerar aqueles... Como é que chama? Aquelas... Aquelas tags mais comuns, né? Esqueci o nome disso. Trend Topics. Ele consegue gerar os Trend Topics tão rápido. Porque... Consegue analisar esse volume de dados. À medida que eles estão entrando, consegue analisar e processar aquilo em tempo real. Inclusive, é possível fazer buscas em tempo real. Então, pra quem tem um sistema, vamos dizer assim, o WordPress. Eu não tô falando que o WordPress usa. Inclusive, existe até um fork do projeto do WordPress pra usar MongoDB. Eu já vi isso na internet. Mas você tem um sistema parecido com o WordPress. Onde os usuários escrevem posts, ficam processando informação um tempo todo. E você quer gerar estatísticas. Quais são os posts dos assuntos mais comuns. Então, à medida que o usuário tá alimentando, escrevendo. Você consegue já, em paralelo, fazer buscas. Indexar informação, agregar informações de uma forma muito ágil. O que mais? Se você tem dificuldade pra modelar a sua aplicação no modelo relacional. Como eu falei, os projetos de web 2.0, a maioria são beta perpétuos. Ou seja, eles nunca acabam. O projeto nunca tá pronto. Toda semana uma feature inova. Todo mês entra um recurso novo. Então, nunca acaba. Então, às vezes, você tá num projeto... Você desenvolveu, criou a sua modelagem. Bonitinha. Lá, tá funcionando. Aí, chega o seu chefe assim. Putz, agora preciso de um recurso aqui pra gravar a idade do usuário. E você não pensou de... No começo do projeto, tem que gravar a idade do usuário. Então, num banco de dados, o que você faz? Você vai lá, dá um alter table. Adiciona o campo, idade. Os registros que já estão lá, ou vão ficar vazios. Entendeu? Ou você vai alimentar com alguma informação, né? No banco não relacional, não. Você só coloca o registro. Os novos usuários que entrarem a partir de lá, vão ter aquela informação pra ele. Os antigos vão ficar sem informação. Você pode colocar ou não. Ou seja, não vai quebrar a sua aplicação se não tiver aquele campo. Porque ele não segue o modelo relacional. Então, se tiver faltando um campo, ou tiver um campo a mais, pra ele é indiferente. Então, pra isso é ótimo. Então, se o MongoDB substitui o banco relacional, né? Pode substituir. Mas é uma questão de escolha. E como eu já falei, né? Você pode trabalhar com o MongoDB em conjunto com outro banco relacional, sem problema nenhum. Tá? E aí, falando de uma novidade, que ainda não foi lançada no MongoDB, mas tá pra sair já. Que é a busca textual. Tá? Essa busca textual dele... Alguém aqui conhece o SOR ou o Lucini? Então, nessa busca textual, vai ser um pouco no estilo SOR ou o Lucini. O React já tem isso. E o MongoDB tá implementando agora. Tá em versão beta. Já vai sair no próximo release. Então, essa diria que é uma das maiores novidades agora pro próximo lançamento. Então, ele suporta stop words. Também normal. Então, se a gente pegar uma frase aqui, como... Eu sou o seu pai, Luke. Palavras que importam na busca. Pai e Luke. O eu, o sou e o seu são as stop words. Palavras que você tira durante uma busca. Pode ser preposições, pode ser pronomes, pode ser alguma outra coisa. Isso pra busca não faz... não tem importância nenhuma. Ou pode até ter importância, mas você coloca um peso reduzido pra essa busca, tá? Ele faz esteeming também. Esteeming nada mais é do que você pegar um verbo e chegar até a raiz dele. Então, se um usuário dizer, escrever na busca fazendo, ele pode considerar nessa busca também o termo feito, fazer e faz. Tá? Então, ele segue a raiz daquele verbo e faz um esteeming disso aqui. E o mais legal é que o MongoDB tá fazendo isso com suporte a português também. Tá? Então, assim, busca é um assunto que eu particularmente me interesso muito. Eu já trabalhei num outro projeto de full test search chamado Chapian ou Exapian. que ele é só exclusivo de busca. Ele também é um NoSQL. Também não deixa de ser. Tem uma base binária dele, lá chamada Quartz. Onde ele indexa uma quantidade absurda de informações e processa aquilo muito rápido. Dá pra, entre aspas, brincar de fazer um Google em casa. Literalmente, ele faz isso também. E é um assunto, como eu gosto desse assunto, se eu for começar a me prolongar ele, não vai dar tempo de falar do resto. Quem quiser ver como funciona essa busca full test search do MongoDB, esse artigo aqui foi escrito por um grande evangelizador aí de NoSQL. Então, ele destrinchou. É um artigo, ele não é muito longo, mas ele fala dos principais recursos, como indexar e como buscar informações com MongoDB. E como eu vou disponibilizar depois essa palestra aqui, vocês podem pegar depois. Eu mando via Twitter o link pro download. Tá? E aí, como eu falei também, pra quem tá querendo começar, por que escolher o MongoDB? Porque ele já tá pronto pra praticamente todas essas linguagens de programação e outras dezenas que estão no site. Então, se você usa, e mesmo assim, se você escolheu, ou você criou a sua própria linguagem de programação, ou usa uma linguagem de programação totalmente mística, esotérica, que só você conhece, e não tem o driver pro MongoDB, não tem o suporte pra ele, o MongoDB, ele te devolve uma interface RESTful, JSON. JSON é um modo universal de trabalhar com dados. Mesmo se a sua linguagem de programação não tiver suporte pra ele, você consegue consultar o MongoDB, chamando ele diretamente na porta dele, onde ele vai ler um JSON e vai te devolver um JSON. Então, ou seja, vai funcionar em praticamente tudo. Inclusive, até fazendo um parênteses aqui, né, o suporte do MongoDB pra linguagem Go, né, do Google, ele é considerado um dos mais completos, né. Quem criou o driver até, o módulo pra linguagem do MongoDB pro GoLanguage, foi um brasileiro, né, o Gustavo Niemeyer, um grande conhecido aí, um grande arquiteto de software, e é um dos módulos mais completos que tem. Ele praticamente aborda tudo que o MongoDB suporta, tá. Inclusive, as novas features, agora, ele já tá colocando. Então, mostrando o modelo de documento do MongoDB. Então, eu posso gravar um registro no banco com essas informações aqui. Então, nome, chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Porque tá sem aspas, porque é um número, é um inteiro, inteiro, se eu quiser depois utilizar ele pra fazer um cálculo, uma conta, usar algum operador maior ou menor, normal, eu uso ele como inteiro. Se eu colocar entre aspas, ele grava como um binário normal. Mesmo conceito de linguagem de programação, isso. Eu não gosto muito de fazer essa comparação aqui, mas eu acho que é importante pra ilustrar, pra quem não conhece o NoSQL, quer conhecer, fazer comparações com o modelo relacional. Se a gente for fazer um insert no MongoDB, tá, isso aqui é uma sintaxe de Postgres ou MySQL. No MongoDB eu faria isso aqui. Então, variável global DB. Esse users aqui seria considerável a tabela. No caso, no MongoDB a gente chama de collections, não chama de tabela. Insert. E aqui reparem que eu coloquei um JSON. Praticamente um JSON aqui. Onde eu coloco a chave e valor. Se eu quiser dar um select disso aqui. DB users find. Se eu não colocar nenhum parâmetro, é como se fosse um select asterisco from table. Ele vai listar todos os registros daquela tabela. Se eu quiser fazer algum filtro, alguma coisa. Ó, se eu quiser pegar todo mundo que tem 33 anos. Eu coloco DB users find age 2.33. Ele vai te devolver o resultado disso aqui e vai ser algo parecido com isso aqui. Então, essa aqui seria a saída da... Seria o resultado que ele vai te devolver, tá. Como é um JSON praticamente, qualquer linguagem de programação praticamente suporta a JSON. Então, processar isso é muito fácil. E aí, mais uma tela aí de comparações, né. Se eu quiser dar uma... Se eu quiser ordenar, né. Vou usar um ordenador aqui. Ordenar por nome ou ordem ascendente de A a Z ou de Z até A. DB users find age 33 sort name 2.1. O que que ele vai fazer aqui? Se eu colocar o 1, o número positivo. Ele vai ordenar de A a Z. Se eu quiser o contrário do Z até o A. É só colocar menos 1 aqui. Aí ele inverte o resultado da... É... No caso da... Da sua query, né. Então, se eu quiser usar uma operadora aqui. Uma operadora menor. Então, aqui ó. Olha como é que fica. DB users find. Eu entro aqui como parâmetro. Age 2 pontos. Abro um outro parâmetro aqui. Um operador de LT. Que é lower than. Menor que. 2 pontos 33. Então, repare que a sintaxe de consulta também é praticamente um JSON. Então, não muda. Não foge disso. Praticamente MongoDB inteiro. A sintaxe para trabalhar com ele é essa. Ele cria índices também. Então, você vai fazer muita consulta em alguma collection. Seria a tabela, né. Equivalente a tabela. Você pode criar um índice para ele. Assim como no conceito relacional. DB users ensure index. Isso aqui é o comando para criar índices. Então, no caso, ele vai criar um índice de nomes, né. Em ordem ascendente. Posso fazer isso o inverso também. Em ordem descendente. Um select um pouco mais complexo. Select asterisco from user. Where A igual a 1. E B igual a Q. DB users find. A 2.1. B 2.Q. Se eu quiser usar o limit e skip também é possível. Para fazer paginação. Isso aqui é útil para fazer paginação em softwares, né. Então, select asterisco from users. Limit 10. Skip 20. Então, ele vai listar 10 e vai pular os 20 primeiros. DB users find. Limit 10. Depois, skip 20. Então, também é tranquilo, né. Aqui no caso, a gente usa funções no MongoDB para fazer isso. Replica Sets. É um conceito do MongoDB. Onde você permite fazer réplicas de servidores, né. Para usar em cloud. Ou para fazer alta disponibilidade. Ou coisas do tipo. É muito parecido com aquele MySQL. O cloud, né. Entre aspas. O replica. O MySQL replica. Esqueci o nome agora. Mas existe um. Algo assim. É bem semelhante. Você instala o servidor A. O servidor B. Aí, você diz que o servidor B é réplica do A. Então, eles vão automaticamente intercambiar informações entre eles. Se um cair, o outro assume. Se o outro cair, o outro assume. Sempre vai ter um master na rede. O sistema pode automaticamente dizer quem vai ser o master. Ou você pode dizer quem vai ser o master. E por aí vai. E charding também. O MongoDB suporta charding. É uma forma de você, entre aspas, fatiar os dados. Então, se você tem... Vamos dizer assim. Eu quero indexar todos os cidadãos brasileiros. Obviamente, eu posso dividir isso aqui em vários bancos. Onde no servidor 1 fica quem começa com a letra A. No servidor 2 fica quem começa com a letra B, com a letra C. E por aí vai. Você faz uma rede. E na hora de fazer a consulta, o servidor sabe qual nó ou qual banco que tem aquela informação que você precisa. E encaminha automaticamente para ela. Isso aqui eu queria mostrar mais a fundo como é que é. Um conceito bem legal. Inclusive, eu vou mostrar exemplos disso aqui. Mas, como tem bastante informação aqui, não dá tempo. É mais para dizer mesmo que o MongoDB suporta charding. E você consegue fazer N configurações de charding. Desde que elas sejam uma para garantir, como se fosse uma réplica de outro. Duplicar a informação, copiar a informação ou fatiar a informação. Se um nó cai na rede, é possível fazer que o outro seja o cache daquela informação, daquele nó que foi perdido na rede. Ele ainda... Se eu não me engano, eu tenho que ver. Não sei se ele suporta aquele protocolo gossip. Que é fofoca, entre aspas. Onde você tem um nó muito grande. Um servidor chega assim para o outro. Você tem o que aí? Ah, eu tenho essas informações. E você? Você tem o que? Eu tenho essas informações. Então, eles começam a guardar cache um do outro. Então, um servidor sabe o que o outro tem. Então, se por acaso algum nó for perdido nessa rede, aquele outro servidor que tem aquelas informações, ou conjunto de servidores que tem aquela informação, pode assumir e você não tem alguma parada no seu sistema. Então, o charding é um conceito bacana. Só que também merece uma palestra para falar só sobre ele. É um pouco complexo também. Então, como eu já falei, o MongoDB suporta praticamente qualquer linguagem de programação. E eu vou mostrar nas slides seguintes agora, um pedacinho de código. Eu vou usar Python como exemplo. Que é menor um pouco para ficar mais fácil de explicar o que que é. No Python tem um módulo chamado PyMongo. Então, basta dar um pip install nele para quem conhece Python aqui. Um pip install ou easy install no PyMongo que já está com suporte ao MongoDB. Alguém aqui conhece Python? Tem bastante gente aqui. Dá para brincar, seguir depois esses testes aqui. Para brincar já para gravar alguma coisa no MongoDB. Então, aqui é o shell do Python. Então, aqui eu importei o módulo. Estabelecer uma conexão no meu host local, localhost. E aqui eu escolhi que o banco de dados chama blog. E agora eu vou inserir um documento dentro do banco de dados. Então, no Python eu defino uma variável. Pode ver que eu defini aqui um dicionário. Onde título, meu primeiro post, autor, conteúdo e tags. Aí repare que eu coloquei uma lista aqui dentro com as tags que eu quero. Modelo JSON também. Então, aqui eu digo qual a collection que eu vou gravar essa informação. E aqui eu uso a função insert e o post. Ele vai gravar isso aqui. Então, todo objeto que eu guardar no MongoDB, ele vai retornar um object ID. Isso aqui seria o equivalente a chave primária num banco relacional. Isso aqui é o único. Cada documento vai ter um object ID diferente. Isso aqui pode ser usado depois para linkar documentos. Simulando um pouco um relacionamento entre eles. E assim como ele é dinâmico também, eu posso de uma vez só, em uma única conexão, inserir vários documentos. Vários documentos que eu quiser. Falando de Python também, para quem conhece, eu posso outros posts. Titulo, meu segundo post, autor, tal, tal, tal. Meu terceiro post. Aqui eu vou colocando alguma coisa. Eu vou agregando isso aqui, tudo dentro dessa variável. Depois, insert posts, other posts, object ID e tal. Então, ele vai devolver um object ID por objeto que eu inseri lá dentro do banco de dados. Então, se eu tivesse, se eu gravar uma lista. Uma lista com vários dicionários dentro dela. Para cada dicionário inserido, ele vai devolver um object ID. Que é um documento individual para ele. Então, fazendo pesquisas em Python. Se eu fizer um myPosts igual dbPostsFind1. Não colocar nenhum parâmetro, ele vai pegar o último objeto que foi inserido no banco de dados. Ou seja, o post mais recente. E ele vai te devolver isso aqui. Aí, sendo isso aqui, você pode processar no Python da maneira que você quiser. Na sua aplicação, por aí vai. E aí, se eu quiser passar um parâmetro. Então, find1, autor, dois pontos. E o parâmetro que você quer. Os parâmetros que eu vou colocar aqui são os mesmos que eu mostrei naquela tabelinha. Comparando SQL com a sintaxe MongoDB. A mesma coisa ali. Então, você colocaria aí. Qualquer parâmetro daquele funcionaria aí também. Se eu quiser listar todos os documentos do banco de dados. O código é esse. Definei uma variável em todos os posts. dbPostsFind. Eu não coloquei parâmetro nenhum. Vai listar tudo que tiver lá. Aí, eu faço um looping aqui em Python. Um forzinho aqui. Que ele vai printar todos os documentos na tela. No caso aqui, eu escolhi só o título. Então, ele só vai imprimir o título. Um em cada linha. Como eu mostrei. Se eu quiser passar parâmetros. Se eu quiser pegar todas as tags Naboo. Então, ele vai procurar todos os posts que tem. Que contenha essa tag aqui dentro do banco de dados. E aí, também a questão de operadores. Pessoal, só peço desculpa se está passando muito rápido. Senão, não vai dar tempo. Isso aqui depois eu vou disponibilizar. E vou ficar por aqui até tarde hoje. Então, vocês podem. Se tiver alguma dúvida. A gente pode conversar. Então, operadores de negação. Não igual. Menor que. Maior. Maior igual. Menor igual. Maior igual. E. In. Not in. Ou seja. Não possui. Size. Or. Nor. E outros. Vários operadores. Então, durante a busca. Você pode filtrar. Utilizando esses operadores também. E aí, falar um pouco de MapReduce. O que é o MapReduce? O que é o MapReduce? Ele é uma forma de você organizar um conjunto grande de informações. Processar aquela informação. E imprimir só aquilo que você precisa. Se a gente pensar de uma vista grossa. Assim. Uma. Uma forma meio. É. Alta até de pensar. Seria algo parecido com uma Store Procedure. Só que. Com o objetivo de processar a informação. Fazer um filtro. Você vai pegar aquele volume grande de informação. Depois você vai extrair. Diminuir aquela. E printar só aquilo que você precisa. É o conceito de MapReduce normal. O MongoDB suporta isso. E ele utiliza a linguagem JavaScript. Para se criar um MapReduce. Nesse exemplo aí do quadro. Eu criei um MapReduce. Para contar. Todas as tags do meu banco de dados. Como é um blog. Simulou uma aplicação de blog. Então ele vai contar. Quantas vezes. Cada tag se repete. Aí vai listar. Por exemplo. A tag Python se repete 20 vezes. Tem 20 posts com a tag Python. Com a tag MongoDB tem 18 posts. Com a tag XYZ tem tantos posts. Então esse código aí. É o que vai fazer a consulta. E vai devolver isso. Isso aqui pode ser executado também. No shell do MongoDB. Ou você pode criar um arquivo JavaScript separado. Chamar o shell do MongoDB. Passar aquilo como parâmetro. Ele vai rodar. Processar. E vai te dar esse resultado. Ou jogar isso aqui na sua linguagem de programação. Inclusive em Python também. Dá para montar isso aqui. E jogar isso aí dentro do Python. E agora falando um pouco do outro banco. O React. O React foi implementado pela outra empresa. Chamada Bachot. E ele foi baseado no Amazon DynamoDB. Então basicamente os criadores do React. Leram aqueles papers do DynamoDB. E falaram assim. Vamos criar um banco com esses conceitos aqui. Que seja ágil. E o forte dele seja nosso. Ou seja. Ele consiga. Você consiga adaptar ele. Ou distribuir ele rapidamente e facilmente. O React. Quando você sobe um servidor. Foi lá subir um servidorzinho um. Subiu o servidor dois. Subiu o servidor três. Você pode rodar um terceiro comando lá. Em que todos eles vão se comunicar. Então eles vão saber quais são os nossos. Eles se encontram na rede. E aí você pode configurar. Que tipo de informação você vai passar de um para o outro. Se eles vão somente. Se é um réplica um do outro. Se vai fazer um charging. Se vai dividir carga. Aí tem N configurações. Mas fazer isso no React é muito fácil. Ele foi escrito na linguagem Erlang. Que é uma linguagem conhecida. Por ser altamente escalável também. Tem um foco em escalabilidade. E segue mais um modelo chave valor. E é possível também. Ele tem plugins para fazer busca. Usando a mesma sintaxe do SOR ou Lucine. Tá. Isso aqui já. Você tem que conhecer a sintaxe de um do outro. Habilitar esse plugin para fazer as buscas. Então é interessante também. Para quem vai trabalhar com muito texto. O React pode ser uma boa. Uma boa saída. Diferentemente do MongoDB. Ele usa conceito de buckets. Para guardar informação. Então cada informação tua. Vai estar dentro de um bucket. E você pode ter um conjunto de buckets. Que vai ser. Seria como se fosse a sua tabela. Então um exemplo de código Python com o React. Tá. Então aqui eu vou gravar uma informação. No banco. No banco React. Então eu importo. Também a mesma coisa do PyMongo. Do um pip install React. No caso para instalar um módulo. Aqui eu estabeleci uma variável client. Eu defini qual bucket. Que eu vou consultar. Fazer a consulta. E. Ou melhor. Que eu vou gravar a informação. Defino a variável. Um novo valor. Então a chave desse bucket. Diferente do MongoDB. Que ele te dá. Que ele é object ID. O React tem que dizer para ele. Qual a sua chave. Tá. Pode ser. Você tem que ter um identificador único. Para essa. Para essa informação. E aqui um JSON com as suas informações. PayStore. Gravei no banco já. Então a informação está gravada lá. Uma consulta no banco. Tá. Client React. Que eu digo qual bucket que eu quero fazer a consulta. E se eu quiser pegar algum bucket específico. Alguma informação específica. Com algum nome. Alguma coisa. É só passar aquilo como parâmetro. E aí já vai. Aí ele dá o resultado aqui embaixo. Né. A saída. Bom. Eu acho que não. Assim. A gente tem 10 minutos ainda de palestra. Eu queria falar de outros bancos também. Tá. O assunto. Ele dá. Ele pode ser dividido em várias. Em várias palestras. Uma só de MapReduce. Uma só de MongoDB. Outra só de React. Mão na massa. Tudo. Mas o objetivo aqui. Foi falar do conceito não relacional. E mostrar dois bancos. Eu acabei escolhendo os dois. Que são um dos mais utilizados aí. Talvez o Cassandra seja até mais utilizado que o Riac. Mas o Riac. Para quem está aprendendo também. É um banco bom. Vai ter uma curva de aprendizado boa. E vai passar por praticamente todos os conceitos. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesses dois primeiro. Ou. Dar uma olhada geral em todos. E ver qual que se adapta mais a. A aplicação de cada um de vocês. E aí fazer a escolha. Todos seguem um princípio bem parecido. E aí para quem quiser. Mais informações. Esse cara aqui. Ele escreve. Só sobre bancos não relacionais. É um dos blogs mais completos. Sobre o assunto. Ele fala de todos. De Cassandra. De OrienteDB. E se hoje foi criado um outro banco não relacional. Um novo. Vai estar lá no blog dele também. Um dos mais atualizados que tem. E eu coloquei até o Twitter dele aqui também. Esse é Alexandro. Que é o Twitter dele. Eu costumo escrever algumas coisas no meu blog também. Eu estou fazendo um artigo sobre a busca do MongoDB. Então com exemplo de código. Com algumas outras informações. E. Eu também vou divulgar no Twitter. Depois o link do. MongoDB User Group de São Paulo. Quem quiser se inscrever. Está no. É uma página criada dentro do. Do Meetup. É só chegar lá. Se cadastrar. Está participando. Na hora que tiver o próximo Meetup. Vocês serão informados. E serão bem-vindos também. E aproveitando. MongoDB também. Está com. Está sempre procurando voluntários. É um projeto de software livre. Embora tenha uma empresa por trás. O código está sobre licença GPL. E uma segunda licença comercial. Que na verdade é o mesmo binário. Mas só tem o suporte da empresa. É. Por ser um projeto voluntário. Eles. Precisam de contribuições. Seja de tradução. De correção de bugs. Etc. Todo o desenvolvimento. É aberto. Fica no Gira. Uma. Uma página dentro do Gira. Onde é possível acompanhar. Tudo que está sendo desenvolvido. E colaborar com o código. O pessoal costuma ser bem receptivo. Para. Qualquer tipo de contribuição. Eles mandam brindes. Mandam livros. Mandam camiseta. Para distribuir. Caneca. Brindes. Livros. Então. É uma empresa que realmente. Respeita a comunidade. Isso é uma. Coisa que eu acho bem bacana. Por isso que eu acabei. Me envolvendo mais. Com o pessoal da Tengen. Também. Com o desenvolvimento do MongoDB. E eu não sei. Se alguém tem perguntas. Dúvida. Ali. Primeiro. Uma. Duas. Três. Microfone. Primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Aquela relação. Em relação a construção de BI. Com. No SQL. Oi. Ficou melhor? É. Com relação a criação do BI. No SQL. Você diria então. Que se eu utilizar o no SQL. No meu Data Warehouse. Ele vai ficar mais ágil. Na questão. De processamento. Ou. Usaria um. No SQL normal. Não faria diferença nisso? Então. Eu acho que vai depender. Do seu volume de informações. Eu não conheço muito de BI. para mim é um assunto, não é de meu domínio, mas eu sei que, por exemplo, o Pentaho, ele tem um módulo que consegue ler diretamente no MongoDB. Isso aqui é um assunto que eu já vi circulando bastante nas listas, já vi pessoas utilizando isso, e quando você tem um volume muito grande de informações, parece que se colocar no MongoDB fica mais ágil. É um assunto que eu não domino, eu não sei explicar agora os detalhes, como que foi feito, como que não é, mas uma coisa que é fato é que a Pentaho já suporta acesso direto a uma base de um MongoDB. Existe driver para isso, que é Java, então você instala o objeto Java, o Pentaho já reconhece isso, só vai mapear, seria as tabelas ali dentro, vai jogar a informação e vai buscar a informação ali. Então se quiser depois eu posso olhar na lista e te mandar onde foi discutido sobre esse assunto, talvez tenha pessoas que conheçam, mas de Pentaho, de BI no caso, que possa te responder melhor. Aí eu acho que teve outro, aqui ó, segundo. Depois quem mais? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Eu na verdade tenho duas dúvidas. Eu queria saber sobre a tendência de Big Data e como eu posso usar o MongoDB para isso, e também se eu já tiver um banco de dados todo em SQL, como que eu, se eu posso migrar, se eu posso integrar, e como que eu faço isso, mais ou menos. Eu diria que o conceito no SQL está diretamente relacionado a Big Data. Até se a gente for falar de Hadoop, for falar de outras questões nesse estilo, de acessos distribuídos ou de dados distribuídos, a maioria dos bancos não relacionais já estão seguindo essa tendência também. Fazer migração não é uma coisa muito fácil, porque depende muito da sua aplicação, como a sua aplicação foi modelada, como ela busca as informações, como ela grava informações no banco. Você vai ter que mudar tudo isso. Então você vai ter que exportar isso para algum, sei lá, pode ser até uma exportação mais simples, jogar tudo num CSV e depois importar isso no formato do MongoDB, ou do banco que você escolher. Estou falando do MongoDB, mas pode ser qualquer um. E aí você tem que adaptar toda a sua aplicação para fazer isso. Assim como você tem drivers, você tem módulos que falam, que a sua aplicação fala com o banco SQL, ou às vezes existem ORMs, Object Relational Mapper, que já fala com algum banco relacional, então você vai ter que criar isso para um banco não relacional. Então tem que ver se realmente vale a pena. No caso de projetos em Python, o Django, por exemplo, está com suporte não oficial ainda, não está integrado no core dele, mas é possível baixar, onde você coloca o Django inteirinho no MongoDB. Funciona perfeitamente bem. Eu fiz um projeto assim já, embora não seja um módulo oficial. Utiliza a versão 1.4.1 do Django, se eu não me engano. Então acho que depende muito da... É uma questão mais de arquitetura do que trabalhar os dois juntos. Não é possível. Você pode manter o que você tem hoje funcionando no seu banco relacional normal, novas features, você pode considerar escrevê-las já gravando em um banco não relacional. Não tem problema nenhum. Você vai fazer o select no seu banco relacional normal, e o que for essa nova feature, você vai fazer a chamada para o banco não relacional. Não tem problema nenhum. Os dois podem rodar em paralelo sem problema nenhum. Agora, acho que tinha ali primeiro, né? Ali os primeiros, é. Aí depois você está, beleza? Alô, o MySQL com as tabelas MySAM pode ser considerado um banco no SQL? Não, porque... Eu escutei a Oracle falando isso. A Oracle está investindo bastante no NoSQL, né? Inclusive parece que ela está lançando até o dela, né? Uma hora que ela está lançando. Eu diria que não, porque você não faz uma consulta como você faria nos exemplos que eu mostrei aqui. Você fica amarrado ao conceito SQL. Ou seja, mesmo que internamente, pela arquitetura, ela grave aquela chave e valor, se bem que o MySAM é uma B-Tree, né? É uma árvore binária. Você tem que usar, você está amarrado no SQL. Você não vai ter como buscar aquela informação de outra forma que não seja um select. Então, acho que por causa disso, eu diria que o MySAM ou o INODB, né? O INODB, menos ainda, não é um... Não está diretamente relacionado ao banco não relacional. Eu acho que são coisas um pouco diferentes aí, né? Pode ter um conceito parecido, mas não é a mesma coisa. Oi, eu tenho uma dúvida com relação ao MapReduce que você falou. Eu conheço um pouco do Hadoop e eu queria saber se é vantajoso você usar esse método de MapReduce que você usou, que é nativo, vamos dizer assim, que seria nativo do próprio banco do MangoDB ou se vale a pena usar o Hadoop ou alguma outra ferramenta auxiliar? Olha, eu acho que vai depender do volume de informações que você tiver. Se você já tem algo rodando na arquitetura do Hadoop, distribuído como Hadoop ou fazendo, usando as funções do Hadoop, vale a pena você usar ele. Então, se você não tem, vai começar do zero, é mais fácil, é mais rápido você jogar tudo para o MongoDB e deixar o MapReduce dele e fazer o trabalho. Então, se você tiver, dá para, inclusive, trabalhar em paralelo, Hadoop e MongoDB. Eu não domino também Hadoop, o que eu conheço é de leitura, de literatura de listas, mas eu já vi na lista do MongoDB, tem muita gente falando de MongoDB com Hadoop. Então, ou seja, acho que tem um casamento bom entre eles aí. Agora, aqui, outra... quem era que perguntou? Desse lado? Aqui, ó. Ultimamente, eu tenho desenvolvido somente com o Reios. Para qual situação que seria mais interessante eu estar usando o MongoDB ou um banco relacional? Por exemplo, as minhas duas situações atuais, para desenvolver um blog e para desenvolver uma aplicação em que eu tenho que guardar registro de venda e relatório de vários clientes em um único banco. Olha, eu diria que vale a pena você usar um banco não relacional quando você tem que fazer algo baseado em módulos ou API. Onde você vai pegar um pedaço da sua aplicação, uma outra aplicação interna vai consultar ela para extrair, sei lá, pegar um volume de informações, consultar, etc. Ou se você tem um volume de gravação e leitura muito grande, muito elevado, uma concorrência muito grande. Valeria a pena usar um banco não relacional para isso. Como eu disse, o banco não relacional e relacional não é nenhum melhor ou pior do que o outro. São formas diferentes de você pensar arquitetura de software. Eu diria que é mais um conceito, está muito mais baseado em paradigmas e conceito do que prós e contras. Naturalmente, um tem uma tendência de suportar acessos concorrentes, gravações, um volume grande de gravações concorrentes melhor do que o outro, mas não é nem melhor e nem pior. Então, se você já tem, está funcionando bem, você não tem problema com o seu modelo relacional, ou seja, as tabelas não mudam muito, a arquitetura dela, tudo, não vale a pena migrar. Agora, se está mudando muito, toda hora é um campo novo que entra, um registro, tem particularidades de um para outro, aí vale a pena você pensar já em começar a migrar para um banco não relacional. Você tem essa flexibilidade aí. Aí a sua aplicação vai controlar isso, não vai depender do ORM, porque o Rails também tem o ORM dele. Então, você tem que criar aquele Models, e aquele Models é um pouco engessado. Você tem que criar um novo campo, você tem que ir no banco, criar aquela coluna de novo, e depois ou importar dados, ou deixar em branco mesmo, você tem que mudar isso. Agora, se você pensar no banco não relacional, você não teria essa etapa aí. Não sei se eu respondi isso. E como ficaria no caso, imagina dando a tabela mais básica, por exemplo, um post de um blog, que tem algo ao autor. O banco não relacional trataria esse autor como uma chave, não é uma chave secundária, é? Seria uma chave secundária? Não, ele não usa conceito de chave para esse ponto. No caso de bancos orientados a documentos, você vai ter um Object ID, esse é o único campo que ele é diferente para o banco. Então, você fazer tratamentos, você evitar que tenha dois registros com o mesmo e-mail, por exemplo. Então, você tem que fazer esse controle pela sua aplicação, o banco não vai fazer isso. Na verdade, no MongoDB existe até um negócio de Unique, né, para você deixar campos únicos, ou seja, na hora de tentar acessar outro registro, ele vai recusar, mas o controle dele não faz baseado em chave pública, ou chave estrangeira, ou chave primária, entendeu? Ele é realmente documento mesmo, o que você mandar para ele, ele vai aceitar. Então, a sua aplicação deveria controlar isso, na verdade. Pessoal, não temos mais tempo, eu vou ficar por aqui, tá? Se alguém quiser conversar, será muito bem-vindo. E é isso. Obrigado pela presença de todos.